Quirinha, quira, quira, me ajuda meu amigo, levanta agora, acorda, acorda, dessa vez eu consegui levantar antes de você pisar na minha cabeça Ah, e você tava esperando eu aparecer? Não né, porque graças a Deus dessa vez acordei antes só com os seus gritos, então você não precisou pular em mim Ufa! Mas eu nunca piso na sua cabeça, eu começo pisando na barriga, porque primeiro você acorda pisando na barriga Ai meu Deus, que doideira é essa, Noila? Meu Deus do céu, que horas são, ai nossa Quase três da manhã e você me acordou nessa hora, Noila, você não tem o que fazer não, é? Eu sei que horas são, é hora da aventura! Hora da aventura? Só se for a sua, a minha aventura vai ser bem aqui na minha caminha, boa noite, Noila Mas você não quer saber o que aconteceu comigo pra eu tá com medo? Hã? Noila, olha eu vou te falar, meu, não tem monstro embaixo da sua cama, é só barata, Noila, eu já te disse isso Eu sei, mas não é mais a barata, porque eu fiz um churrasquinho ontem mais cedo, tá? Não tem mais barata Então, pode dormir em paz, Noila, você não vai dormir na minha cama aqui de novo Ah, não, o que que está nessa aí? O que que está nessa aí? Ah, você esqueceu daquela vez que você fez eu dormir lá na minha cadeira do escritório Pra você poder dormir aqui na minha cama? Sim, porque aqui é mais limpinho que a minha casa, que eu fico comendo, aí tem aranha, barata Talvez, porque você deve se limpar, né? Ah, depois eu vejo com isso Mas, ó, vem cá, porque eu preciso te contar a história, vem cá, vem cá, vem cá Por quê? Eu tava ali passeando, ó, no centro da cidade E aí, quando eu cheguei perto do lago, eu escutei um barulho assim, ó Oh, Noila, eu acho que você tá exagerando um pouco, né? É sério, só que aí o que que eu pensei? Deve ser minha barriga roncando, porque eu tava morrendo de fome Aí eu fui pra escola e comi 20 hambúrguer E quando eu passei lá de novo, eu escutei E aí eu falei, não tem como ser minha barriga Então deve ser um monstro Calma, você tá falando que passou ali agora e escutou um barulho estranho Perto do mar, do pecado dele, na praia? Exatamente, tem um monstro lá, Kirin Eu juro que não foi minha barriga Hum, pera, deixa eu pensar Ô Noila, lá tem o tigre água nessa atualização do dragão do ano novo lunar que a gente tá Verdade! Então não era um monstro, ele só devia estar tentando falar comigo Não, mas aqui não é uma estátua, ele não tem barulho Calma, vamos lá, agora eu preciso ver isso Pera, ele não tem barulho? Não, agora eu tô com medo, então Eu nunca ouvi ninguém fazer barulho Ninguém falar de barulho Pera, 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 não pode chegar perto dele assim não Se ele tá protegido, tá doido Ah, isso não tem nada a ver, não Eu só vou ver se ele tá fazendo esse barulho que você disse mesmo Ei, cuidado com isso aí, ó É que eu vou preparar, se ele fizer barulho de novo, eu vou Pim, pum, pulou Calma, pode ficar tranquilo Deixa eu ver aqui Ó, ele se mexe, mas barulho? Será que ele faz barulho? Faz o barulho aí agora, seu tigrinho Você fez quando eu passei, agora eu quero ver Porque eu tô com meu amigo Kira Ai, meu Deus, Noyla Eu não sei nem porque eu acredito nessas coisas da sua cabeça, hein Eita, ele fez mesmo Você viu? Caraca, Noyla, isso é muito incrível Quer dizer, incrível não É muito maluco e preocupante ao mesmo tempo Noyla Mas já que você falou que ele não é perigoso, Kira Eu acho que a gente tem que chegar mais perto da boca dele pra escutar o que ele tá querendo dizer pra gente Da boca? Não, não, não Pera aí, não Da boca não A gente tem que chegar mais perto dele pra ver o que é que tá acontecendo Tem, mas o barulho sai da boca Às vezes se a gente chegar pertinho do focinho dele A gente pode ver e entender o que ele tá dizendo Já pensou? Pode ser um spoiler de atualização Vamos tentar subir aqui em cima Será que a gente consegue subir aqui, ó? Caraca, mano Que doideira Ah, não dá, véi Pera aí Vou sair pra cá Eu tô aqui, Kira Como é que você subiu? Você tomou juice Aí você pula aqui Ah, verdade Aí você pula aqui E aí você pula aqui E aí depois Ai Caraca Nossa, olha só Dá pra ouvir o barulho mais alto daqui Eu falei pra você Ele tá rosnando Mas não tem nada a ver com aquele barulho que você me falou Olha Não é assim Tem sim Você deu uma exagerada, né? É porque daqui dá pra ouvir mais Chega aqui perto Vem cá Aqui na frente, Kira Vem cá Ó, tá vindo aqui? Ó Tá ouvindo o barulho aqui? Não, eu não tô ouvindo nada Então pula aqui perto, Kira Quando você pula dá pra estar mais alto Olha só Ah Noiland Noiland Que isso? Ai, cuidado Meu Deus Noiland, fala comigo, mano O que tá acontecendo aqui? Você foi engolido Noiland Noiland Noiland, eu tô te ouvindo Você tá na barriga dele Eu tô te ouvindo, Noiland Pode falar comigo Eu não tô entendendo O que? Ai, meu Deus Galera O Noiland ficou preso E foi engolido Pelo, pelo, pelo Pelo tigre e água E a gente não consegue ouvir ele direito agora Meu Deus do céu O que que eu faço? Noiland Como é que eu te tiro daí? Você tem que tentar sair Ai, eu não consigo entender nada Faz o seguinte Eu disse que eu quero um hambúrguer Búrguer 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 Hambúrguer, Noiland Como é que eu vou te dar um hambúrguer? Você tá dentro dele Mas, mano Eu consigo atravessar Mas eu consigo aqui Ah, o Noiland tá literalmente dentro dele Não onde eu tô Caraca Noiland Você precisa tentar sair O que tá acontecendo? Calma Tá, pensa, pensa, querinha Pensa, pensa, pensa Eu vou ter que ficar aqui pensando Em um jeito de tirar o Noiland Daí de dentro Ah, pera Deixa eu ver alguma coisa aqui Na minha mochila Deve ter alguma coisa aqui Que eu consiga fazer uma pressão Na barriga dele Pra ele cuspir o Noiland É isso mesmo Achei Tem isso Ah, isso aqui, ó Isso vai ser perfeito Porque eu posso dar essa cutucada Na varinha dele Na varinha não Essa cutucada na barriga dele Com a minha espada Então é isso mesmo Vamos lá Então Tá bom, Noiland Não se segura, tá Fica solto aí dentro Ok, Noiland Então vai Um Dois Três E Toma Toma E Mais uma vez E Toma Não Ah Deu certo Você tá aí, Noiland Você tá aí, mano O que aconteceu comigo? Pera aí Você voltou como tigre Eu voltei Eu sou Olha como eu sou fofinho Ah, fofinho? Você voltou Ah Que isso Não Você 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 virou um filhote de tigre água Ah Filhote de Cadê a minha roupa? E por que que eu tô Não Coloca a sua roupa normal Coloca a sua roupa normal Ah, deixa eu tirar isso daqui Ah Eu não consigo trocar minha roupa aqui É o que? Você não consegue colocar a sua roupa normal? Aquele tigre me engoliu E te transformou no filhote dele Olha Meu Deus Eu falei, querinha Que isso não era uma boa ideia E não era Como é que era lá dentro? Lá dentro era azul E tinha muita água Cara É E era frio também E água Meu Deus, Noiland O que que você vai fazer? Como é que você vai ter que Desse jeito pra sempre, será? Eu vou entrar lá de novo E vou tentar voltar ao normal Você tá maluco? Não vai não Você não vai em lugar nenhum Você não pode entrar lá de novo Isso pode ser muito perigoso E ele tem uns dentão afiado Quando eu passei assim Fiz igual uma atleta Eu tchim Mas pegou na minha cara Eu falo pra você, Noiland Evita as coisas três da manhã E você quer fazer coisas três da manhã E você insiste nisso Mas agora, Kira Eu vou com uma super arma secreta Que arma secreta? Um cupcake Que eu vou dar pra ele Não E aí ele vai dormir Noiland Esquece esse tigre de água A gente tem que resolver de outro jeito Sei lá Falar com um admin Alguma coisa assim, sabe? Ah, é Isso pode ser algum tipo de bug Alguma coisa É melhor falar com o admin mesmo Mas antes de falar com o admin Eu acho que você pode ficar assim uns dias O que você acha? É, pô Eu vou entrar na minha outra conta Eu não vou ficar assim não Galera Quem gostou do novo visual do Noiland Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Porque eu curti demais Noiland Eu acho que você ficou até mais bonito, hein? É nóis Valeu E vai Vamos lá falar com o admin logo, Noiland Valeu Tchau 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 Tchau